Todos os dias, um leão para enfrentar. Há um ditado indiano que diz que as águas mansas não fazem bons marinheiros, e é verdade, pois de nós praticamente nada exigem, impedindo-nos desta maneira de grandearmos novas e importantes habilidades, as quais nos farão muita falta em ocasiões que a nós sobrevierem repentinas e inesperadas tempestades, ou até mesmo silenciosos ataques de furiosos piratas, anjos do mal, que querem a nossa total destruição. Ao invés de vivermos a reclamar de nossas provas e tentações, deveríamos enfrentar cada uma delas com ânimo e determinação, convictos de que a cada conquista obtida, ou também, por que não, a cada doloroso insucesso, ao final de cada batalha sairemos mais preparados e mais fortes, sabedores que somos, que todos os dias teremos um leão para enfrentar, e que nossas guerras terrenas não cessarão enquanto vivermos aqui neste mundo. Continua buscando, continua orando, porque assim não te faltará a luz, e todas as instruções que precisares te dará Cristo Jesus, E quer sejam os teus embates por terra, mar ou pelo ar, serás superior aos teus adversários, celebrando com certeza lindas e extraordinárias vitórias. Portanto, quando a ti vierem as dificuldades e obstáculos, enfrenta a tudo sem temor, sabendo que Deus, com amor, estará te observando e acompanhando. Deste modo, quando necessário for, pelo poder e ações do Espírito Santo, intervirá em teu favor. Porém, sempre preferirá que tu, soldado bem treinado e instruído, consigas, por honraria e méritos próprios, os êxitos almejados em teus pleitos. As tempestades, meu irmão, te farão dominar o barco cada vez com mais destreza. As guerras te tornarão mais sábio e capaz de descobrir os pontos fracos dos inimigos que guerreiam contra ti. E os ventos, lá nos lugares mais altos, te ajudarão a ter mais força e equilíbrio, o que te evitará as quedas que, até agora, ameaçavam-te constantemente. Mesmo sendo fraco e limitado pelas próprias condições de tua natureza humana, te consideres forte, muito forte, pois o Senhor dos Exércitos, aquele que em ti habita, jamais hesitará e, quando precisares, por ti pelejará. Amém. Amém.